E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, por quê, meu amigo? Porque a gente vai dar um rolê de moço! Rapaziada, tamo com visita aqui em casa. Motoca Cachorro, Donas 4B, vieram em Londrina aqui, mano. E passaram aqui em casa pra conhecer, tá ligado? E mano, eu falei, eu vou levar esses caras pra dar um rolê comigo. Pra nós fazer uma função na rua, fazer um barulhinho. Eu tô com medo de andar com você. Mano, os caras já veio montado, tá ligado? Tá com medo por quê? Porque você é doido, né? Os caras falam que você é doido, não é bom andar com mais. Como que tá com medo? Ó, já veio montado, o Donas veio de Hornet. Essa Hornet aqui eu tô falando pra ele, mano. É o modelo mais louco da Hornet. Eu também, eu sou suspeito de falar. Eu acho, galera. Não sei vocês, tá ligado? Eu não acho. Mas pra mim, esse modelo... Você não acha? Não, não acho. Mano, pra mim, esse modelo de Hornet é o mais bonito. Tipo, é sério, mano. É o mais bonito. E até que ano que foi esse modelo aí? Até 2009, né? Mano, essa aqui, eu sonhava ter esse modelo dessa Hornet. É porque na época eu também não tinha a mais nova, né? Eu acho que a mais nova era muito caro. Não, essa era a mais nova. Ó, mas só pra você entender. Eu tinha o dinheiro pra comprar da mais nova, eu quis pegar essa, por causa que essa é xodó. Meu pai teve uma dessa. É, essa aqui é louca, mano. Aí, meu sonho. Vamos dar uma ligadinha nela, vamos dar uma ligadinha nela. Liga, 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 liga. Liga, liga, liga. Caramba. Moleque, vai causar demais isso aqui, moço. Acelera aí com a rapaziada dele. Meu Deus, o bagulho barulho de repente, hein? Bom, fazer o seguinte, já que os caras que estão de Hornet, estão de MT-07, está tudo berrando, eu vou TJ também. Berrar também? Vamos fazer barulho, hein, filho. Vamos fazer barulho, hein, filho. Vamos dar um rolê de moto pela cidade, pra eles, pro donas, conhecer melhor. E vamos se divertir também, né, mano? Dar um rolê, pegar um ventinho na cara, é a parte mais gostosa. Se vocês gostam desse tipo de vídeo aí, o Moto Vlogzão High, já deixa o like aí. Deixa o like aí, né? O like é importante, motiva a nós. Fala aí, Mike. Importantíssimo. Pra caralho. Deixa o like. E quem é novo, se inscreve aqui no canal também. Vou pegar minha XJ ali? Calma aí, que eu vou pegar o monstro. Pegar a XJ, moleque. Faz barulho, tá ligado? Ó, os caras estão de Hornet, MT-07, e eu vou de moto silenciado, não vai virar. Vou de XJ. Podia até ir com a mil, né, mano? Pra dar um rolê. Mas não, né? Pra fazer barulho. Então, vou de XJ, moleque. Aí. Ixi. Aí, XJ. XJ, XJ. XJ, XJ. Vamos passar aqui, mano, que eu preciso jogar um gás na XJ, mano. Tá na reserva das reservas. Vou botar um gás aqui rapidão. Aí, o rolêzão, hein? O rolêzão vai ser bruto, hein? Valentino Rossi. Brian O'Connell. Hã? Eu falei, ó quem vai levar nós hoje, Tony. Hoje não vai causar. Botar um gás aqui que tá na reserva, né? Pra acertecer aqui o treino, rapaziada. Vamos sair quente. Vamos dar um rolê. E você tá achando o quê? Vai ser 20. XJ, 20 depois aqui pra mim? É? 20, fazer o quê? 20, pra sair você vai até o Paraguai. Vou até na China e volto de novo. 20, filho. Aí. Obrigado, meu amigo. Arriba. Let's go, senhores. Aí, agora é a hora, hein, rapaziada? Hã? Agora é a hora. Jotão nem berra, né, rapaziada? Nem faz barulho, não. Imagina. Cê é doido. Cê é louco, é? Jotão rebenta. A do motoco que tá bem barulho também, tá com o escapão estralado. A do Donas tá de escape original. E a fanzeira ali também do escapão original. E grau. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Esse rolê vai ser loucura. Esse rolê vai ser doideiro, hein? Esse rolê vai ser doideiro, hein, moleque? Ei. Não. Meu Deus. Meu Deus. Cê é doido. Cê é louco da cabeça mesmo, hein, fi? Agora eu vi. Eu ia falar assim, vai com calma. Mano do céu. O lesão vai causar, hein, mano? Vai causar. Barneteira, 07 e 160, hein? Vou mostrar pra vocês como é que empina. Cê é louco, mano. O lesão vai ser louco. Ô, o Donas é doido, mano. Esse rolê. Jotão pra passar na melodia. Mano, faz tempo que eu não dou um rolê assim em várias motos, hein, mano? Melhor coisa, rapaziada. Muito bom fazer isso, mano. Muito gostoso ser mancada. Juntar os amigos. Dar um rolê. Galerinha aí veio. Acabou de chegar de sampa, né? E... Vamos acelerar, né? Acelerar aí. Vrau. Só vrau. Vixe. XJ tão loucura, moleque. A garrezinha aqui, ó. Os vintão. Deu dois pauzinhos de gasolina. Ixi, vai passar no grau. Meu Deus do céu. Grau na diagonal. Grau na diagonal, vravravravau. Rolê loucura. Entrando com a perna de lado. Meu Deus. Aí sim, hein. Aí sim, moleque. Vixe e pira pra caramba com a 160, mano. Mateus louco da cabeça. Mateus velho boy louco da cabeça. Motoca louco da cabeça. Tudo louco aqui. Tudo doido. Tudo moleque doido. Mas é tempo que eu não dava uma lesão assim, mano. Pelo que os caras estão acostumados em São Paulo, mano. Londrina é bem pequena. Mas... Dá pra aproveitar, né? Dá pra se divertir aí. Agora aquele viaduto ali, fala pra você, mano. Eu não perdoa ele não, viu? Eu não perdoa esse viaduto aí, não. Esse viaduto aí, filho. Esquece pra ele, hein. Celeram nele agora ou não? Agora ou depois? Agora, né? Agora, agora, agora mesmo, tá ligado? Agora mesmo que o viaduto treme. Eu amo esse viaduto. De coração. Vixe! Você é louco, cachorro? Você é louco? Escuta barulheira. Pesado, hein, tio? Da hora. Da hora. O corte de giro não tem como. Meu Deus. Um cortinho não se nega. Um corte no viaduto não se nega, galera. Pesado, hein, tio? Vai, cadê? Agora eu quero ver esse dorme mesmo. Foi? Foi mesmo? Pô, louco, bicho? Aí sim, Donatinho. Tá, tá, tá. Donatinho tá, 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 moleque. Brau? Câmera tá gravando? Gravando aqui o rolezão. Mano, rolezão pancada, hein, tio? Rolezão pancada, hein? Rolezão pancada, moleque. Rolezão pancadão. Maneteira, xijota. Loco o pé no banco, hein? Pô, louco, mano. Moleque tá bravo, filho. Moleque tá bravo, filho. Moleque tá bravo, moleque. Olha o cachorro correndo no meio da rotatória. Cachorro! Cuidado, cachorro. Vemo? Mano, do céu. O rolezão tá da hora, hein, tio? O rolezão tá da hora, hein? Causando, hein? Ah, viaduto nem vou falar nada, né? Vocês acham que eu vou perdoar o viaduto mais uma vez? Fazer o quê, né? Só corte. Só corte. Deixa o likeão aí que é só corte no bagulho. Mano, mais um pouquinho aqui e eu pego meu recorde, hein? De corte de giro, hein? Trinta segundos aí. Trinta segundos. O bicho raspou. Nossa senhora. Raspou. Raspou o bagulho. Caramba. Moleque. Da hora, hein, tio? Da hora mesmo. Da hora dar um rolezinho, hein? Ventinho na cara, passo, alegria. O bicho gosta de vinar, hein? Ó. Ama. Ê, quase, hein? Quase, hein? Não passou nem Wi-Fi, hein? Tirou a mão, mano? Tirou a mão, não passou nem Wi-Fi. Ó. O agrau. Ó. 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 Ó, louca, bicho. Você dá maluco, hein? Tá doido, hein? É corte. É corte, é corte, deixa o like. É corte, deixa o like. É corte, deixa o like. Tem corte, tem que deixar o like, hein, rapaziada? Uh. Ô, lô, lô, tontão. Ô, louco. Carreta. É quebrar meu recorde? Ah, não. Aí, não. Ô, louco, motoca. Rapaziada. Aí, ele acabou com tudo. Agora, ele acabou com tudo. Acabou com tudo. É, acabou, hein? Quanto segundo ele cortou o giro? Não é preciso calcular. Será que quebrou o meu recorde? Se ele quebrou, vou ter que desquebrar. Se ele quebrou, vou ter que desquebrar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tudo doido na cabeça, gente. Peppa! Quem disse que o XJ não é forte, vocês viram? Subiu? Só no acelero, mano. Subiu só no acelero o bagulho. Pancada, hein? Postão ali, ó. Dá vontade de entrar ali só pra dar uma causada, né? Sei não, hein? O amor aqui da XJ, só no borulô. Borulô com o memo. Causante, três motos, quatro motos. Causante, quatro motos. Aí sim, filho. Causante, quatro motos. Pesado, hein? Mano, essa horneteira é muito louca, mano. Eu amo essa hornete aí. Eu falei já que eu acho esse modelo aí mais louco que o modelo mais novo, você, meu caro. É nervosa essa horneteira aí. Esse modelo aí. Gravando aqui? Vamos. Tá gravando, só alegria, filho. Tá gravando o rolê, filho, só alegria. Marcha na boneca. Ó lá, 160, só no grau. Grau, grau, grau. Rego de fora. Grau e o rego de fora. Ei. Grau e rego de fora. Grau e rego de fora. Não ouviu? Ah, desisto. Grau e rego de fora. Nossa senhora, deu um estouro aqui, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos continuar no rolê com os caras aqui, mano. Mostrar mais a cidade pra eles. Vamos ver se nós paramos em algum lugar ali, tá ligado? Pra gente bater um papo, tirar umas fotinhas. E vamos causando, mano. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam desse rolêzinho aqui até o momento. Vamos gravar mais, vamos andar mais aqui. E logo, logo lá e volta, mano. Logo lá e volta, aí o outro tirou a chave da moto de um grau. Lá agora não tá conseguindo ligar. Bom, vamos acelerar aqui, moleque. Aí, rapaziada. Mano, deu pra se dar uma acelera aqui. Logo não acelera mais um pouquinho aí, né? Mas dá pra acelerar mais um pouco. Vamos ver o que a galera vai falar aí do vídeo. Pô, você tirou a chave e ficou se matando pra tentar ligar de novo, hein? A internet viu isso, amigo. Não, ele pinando o rego de fora. Eu falei, motoco, é o grau e o rego. Deu motoco o quê? O grau e o rego. O que você viu, mano? O grau e o rego. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam desse rolê. Vou estar lendo aqui os comentários. Se inscreve aqui no canal. Sai vídeo novo todo dia, meio-dia, seis horas da tarde. Logo, logo. Vamos ver se nós traz outro rolezão aqui, mano. Com os caras aqui. Porque eles vão ficar mais uns dias aqui em Londrina. Então vai dar pra gente fazer mais coisa aí. Bom, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todo dia, meio-dia, seis horas da tarde. Então fica ligado. Eu indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. Nóis, valeu e fui! E aí 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 Tchau.